Oi, meu nome é Thaís, eu tenho 17 anos, eu vim da Bahia e estou morando aqui em São Paulo agora, fazendo cursinho pré-vestibular, porque eu estou em dúvida entre três cursos, que é jornalismo, publicidade e moda. Mas eu estou mais em dúvida entre jornalismo e publicidade, porque eu quero partir mais para a área de comunicação, Olá Thaís, tudo bom? Prazer, eu sou a Carol, sou repórter de comportamento, hoje você vai ficar aqui na redação da Capricho, comigo e com as editoras de comportamento, a Isa. Prazer, tudo bem querida? E com a Luísa. Oi. Tudo bem? Prazer. Bem-vindo. Obrigada. Thaís, seguinte, hoje pra começar, você vai participar da nossa reunião de comportamento, onde a gente vai conversar sobre as matérias e a gente também vai definir uma nova sessão da revista, tá? Tá assustada? Ah, um pouco. Porque é assim, a gente vai trabalhar muito, tá? Ah, tá bom. Vamos ter vários e-mails de perguntas, que a gente pede para as leitoras enviarem perguntas para uns meninos. Então, assim, ó, você vai dar uma selecionada nas perguntas mais legais e que tem óbvio. Thaís, tem 3.185 perguntas. Nossa senhora. E aí, Thaís, como é que estão aí as coisas? Ah, eu achei já vindo os e-mails. Sério? Não. O que você já achou? Alguma sugestão legal? Algum tema que você acha que tem que ter? Eu acho que, tipo, os melhores estão nesse e aqui. Eu acho que, tipo, os melhores estão nesse e aqui. Então, Thaís, agora é legal que você volte lá para o computador, olhe mais os e-mails das meninas e veja o que elas querem saber dos meninos, para a gente definir as pautas, tá bom? Ela te pergunta de você, você ficaria com uma fã. Não, não. Uma coisa que renda uma pauta. Tá bom, tá bom. Eu vou lá. Eu achei a reunião bem descontraída, assim, eu gostei. Eu consegui falar, eu pensei que eu não ia falar nada, eu pensei que ia ser bem diferente. Eu acho que o jornalista trabalha muito, porque não tem dia certo para trabalho. Tem matéria que sai, assim, domingo. É, o jornalista trabalha muito. A gente tem uma rotina aqui, que a gente tem que fechar a revista. Então, assim, não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, a gente tem que fechar a revista. Então, sim, a gente trabalha muito para conseguir cumprir os prazos, para conseguir pôr a revista na banca para as leitoras comprarem. Mas, assim, é um trabalho... A gente trabalha muito, mas é muito divertido também e é muito gratificante. Eu acho que dependendo de onde o jornalista trabalha, ele vai ganhar bem ou mal. Dependendo da área do jornalismo, você vai ganhar mais ou menos. Então, daí é escolher aquilo que te faz feliz e que te recompensa da forma, do jeito que você espera. Qual que você mais gostou, Vosquato? Ah, eu acho que relacionamento. Então, deixa eu ver, vamos ver, lê pra gente. Tem a pra vocês, namora à distância, tem futuro? Legal. E que outra pergunta você acha que a gente pode fazer com essa de namorar à distância? Ah, se ia dar certo. Porque, ah, sei lá, eu pude pegar alguém por lá e eu nunca ia se descobrir. Foi ótimo ter a Thaís hoje aqui com a gente na redação. Ela mandou super bem, até porque ela é nova e aqui na redação da Capricho isso conta muito. E a Thaís escolheu super bem as pautas, achei que ela mandou muito bem. Ela sacou ali o que que era importante para uma adolescente, né? O que que é importante ela saber de um menino. O jornalismo era uma profissão que eu estava quase desistindo, porque eu não sabia direito o que era para ser, o que fazia e tal. Aí eu pensei que era uma coisa muito maçante, essas coisas. Aí, com essa experiência, eu pude... Agora, eu fui uma profissão assim que voltou com tudo. Eu fui uma profissão assim que voltou com tudo.